O próprio inferno com o seu amor Me deixe em paz, faça o favor Amor fingido, tempo perdido, me enganou Ouça o que eu vou lhe dizer, vou te esquecer, não faz sentido Não vou olhar pra você, não quero ter amor bandido Amor fingido, tempo perdido, me enganou Ouça o que eu vou lhe dizer, vou te esquecer, não faz sentido Não vou olhar pra você, não quero ter amor bandido Amor fingido, tempo perdido, me enganou Amor fingido, tempo perdido, me enganou O próprio inferno com o seu amor Me deixe em paz, faça o favor Amor fingido, tempo perdido, me enganou Ouça o que eu vou lhe dizer, vou te esquecer, não faz sentido Não vou olhar pra você, não quero ter amor bandido Amor fingido, tempo perdido, me enganou Ouça o que eu vou lhe dizer, vou te esquecer, não faz sentido Amor fingido, tempo perdido, tempo perdido, me enganou Ouça o que eu vou lhe dizer, vou te esquecer, não faz sentido Não vou olhar pra você, não quero ter amor bandido Amor fingido, tempo perdido, me enganou Amor fingido, tempo perdido, me enganou